Boa tarde, alunos da Rê, tudo bem? Vamos para a aula de matemática hoje, então, iniciando a postila de matemática, página 11, estojo, tá bom? Nós vamos agora trabalhar no livro de matemática o subtítulo Comparação de Números de Quatro Ordens, né? Então, olha só, pega sua postila, página 11, tá vendo aqui? Isso. E nós vamos continuar trabalhando com os números, né, de quarta ordem, a unidade de milhar. Então, nós já trabalhamos composição e decomposição, né, sabemos o valor posicional, já fizemos a representação no material concreto, tá bom? Agora, a gente vai retomar o conceito comparando, né, números maiores que o mil, ok? Na sequência numérica, né, trabalhando com o símbolo maior que e menor que, que nós já passamos em números menores apresentados na sequência numérica no início do ano também, tá bom? Então, vamos lá. Pega a página 11, olha só, comparando, né, de números em quatro ordens. Acompanha a Rê. No território brasileiro, a grande variedade de plantas, né, são, por exemplo, 4.754 espécies de algas, 1.568 briófitas, que são os musgos, e 1.346 espécies de samambaias, tá? E aí, está representado, né, esses números neste quadro de valor posicional. Então, veja, olha, os quatro números em negrito, os três, perdão, números em negritos citado no exemplo acima, eles estão posicionados aqui, ó, nos quadros de valor. Então, 4.754, ó, quatro unidades de milhar, sete centenas, cinco dezenas e quatro unidades. E assim dos outros também, 1.568, ó, o mil, né, uma unidade de milhar, que vale mil, cinco centenas, cinco vezes cem, seis dezenas, seis vezes o dez e oito unidades, oito vezes o um. E também com o terceiro número usado no exemplo, mil, trezentos e quarenta e seis, uma unidade de milhar, três centenas, quatro dezenas e seis unidades, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer a comparação do maior e do menor desses números maiores, né, além da unidade de milhar do mil, tá bom? Muda para a página 12, vou colocar o material na página 12, então vamos lá, acompanha para o reino. Comparando os algarismos que ocupam a ordem das unidades de milhar de cada número, é possível perceber que a quantidade quatro unidades de milhar, ela é maior que uma unidade de milhar, então, o número de espécies de alga é maior que o número de musgos e samambais, então veja, olha só. Ele pegou aqui, olha o exemplo, 4.754, que são as espécies de alga, e o número 1.568, olha só, que são os musgos, tá? O que que ele fez? Então, olha só, maior, vamos relembrar primeiro o sinal. Então, olha, nós temos o sinal, a Rê vai fazer de preto, ó, vou fazer aqui do lado, ó, esse aqui, né, maior que, menor que, ok? Lembra que a Brô ensinou um truquezinho na sala de aula? Você pega e passa um tracinho aqui, ó, corta a perninha. Não ficou parecendo o número 7 deitado? Este é o maior. Aí você passa um outro risquinho aqui nessa perna, ó, não ficou parecendo o número 4 deitadinho? 7 é maior que 4, então este símbolo é o maior que, é assim que nós lemos, maior que, tá? E este, o 4 é menor que 7, então este símbolo é o menor que. Voltando aqui, por exemplo, na costila, trabalhando com estes dois números, qual é o maior? Como é que ele faz a leitura? Ele faz a leitura pela primeira unidade de milhar. Então, veja, ó, deixa eu pegar o azul, ó, veja aqui, deste número, ele tem 4 unidades de milhar. Neste número, ele tem 1 unidade de milhar. Dá pra ver aqui? Qual é maior, o 4 ou 1? É o 4, né? Então, sempre a leitura é da esquerda para a direita. Então, veja, ó, 4, né, não é maior que 1, em quantidade de unidades de milhar. Então, 4.754, ele é maior que 1.568. Deu pra entender o joguinho? Então, uma primeira dica, é você passar o tracinho, né? Olha, aqui ficou parecendo um 7 deitado e aqui um 4 deitado. Então, 7 é maior que 4. Maior que, menor que. Tá bom? Pra leitura e comparação dos números da unidade de milhar, você vai no primeiro número, na unidade de milhar. Re, mas e se for igual? Aí, você vai pro número seguinte, e compara as centenas. Se as centenas forem iguais, pula pra dezena. E se a dezena for igual? Aí, você compara as unidades do número. Deu pra entender? Tudo bem? Olha um outro exemplo aqui, né? Sempre a leitura, olha aqui pra re, vou mostrar na tela. É daqui pra cá. Da esquerda para a direita. Então, vamos lá. 4.754, 1346. Ele é maior ou menor que esse número? O que você faz? Novamente, ó, ele vai trocar a cor. Você compara, não é um número de milhar? De uma unidade de milhar? Então, vamos comparar as unidades de milhar, ó. 4. E aqui eu tenho uma unidade de milhar. Qual é maior? 4 unidades de milhares ou uma unidade de milhar? 4, né? Então, 4.754 é maior que, usa esse sinal. Como é que eu leio o sinal? Maior que, tá? 1.346. Deu pra entender, pessoal? Tudo bem? Continuando. Ah, a Rê vai fazer um apontamento. Eu vou deixar anexado um link, hein, rapidinho. Também uma outra forma, né, bem lúdica de você memorizar o maior que, o menor que, é a boquinha do jacaré, né? O jacaré tem uma boquinha bem grande e ele sempre tem a boca aberta para o número maior. Para comer o número maior, tá bom? Então, na comparação de dois números, no sinal de maior que ou menor que, a boca aberta, a parte maior do jacaré, vai estar sempre virada para o número maior, tá bom? Se você observar aqui, ó, a abertura do número, deixa eu tentar mostrar de vermelho. Se você observar aqui, ó, né, ó, se você consegue ver aqui, a Rê acabou riscando. A abertura do sinal de maior ou menor, ele vai estar sempre aberto para o número maior, tá bom? Então, continuando. Ao compararmos a quantidade de espécies de musgos e samambaias, observa-se que o algarismo da ordem das unidades de milhar é o mesmo, né? E ao compararmos a próxima ordem, porém, a centena, podemos notar que cinco centenas é maior do que três centenas. Portanto, a quantidade de espécies de musgos é maior que a quantidade de samambaias. Então, veja, esse aqui é o exemplo que a Rê falou. Novamente, você tem os dois números, né? Qual símbolo eu uso? Maior que ou menor que? Então, de novo, relembrando, a leitura é sempre da esquerda para a direita. Então, ó, olha para a Rê. É deste número para cá. Fechou? Tudo bem? Lembrou como é que é? Muito bem. Presta atenção, então, na pro, ó. Deixa eu tirar, apagar esse negocinho aqui. Deixa eu apagar ele aqui. Aí, tudo bem? Então, veja. Vamos comparar as unidades de milhar. Olha, a Rê vai por bem o cursor. Uma unidade de milhar e uma unidade de milhar. Rê, eu não sei, os dois são iguais. Não dá para saber qual é o maior, qual é o menor. Ótimo. O que eu faço? Vou comparar a ordem seguinte, né? Vamos para as centenas. Então, olha aqui a centena. Deixa eu pegar o meu fininho aqui, bem fininho. Ótimo, cinco centenas. Tá vendo? E desse número, três centenas. Qual é o maior? O número cinco ou o número três? O número cinco, né? Então, cinco é maior que três. mil quinhentos e sessenta e oito é maior, ó. Rê vai fazer aqui, ó. Maior que mil trezentos e dezesseis. Tudo bem? Observando o outro exemplo que a Rê falou, olha aqui, ó. A boca, a boca maior ficou, ela ficou, né? Virada para o número maior. Sempre que a boquinha do jacaré. Tá bom, pessoal? Realizando sempre a leitura da esquerda para a direita. Tudo bem? Vamos praticar um pouquinho. Então, para essa atividade, a Rê vai deixar indicado a realização do jogo rápido e do desafio até a página doze. E na próxima aula, a gente faz exercício de fixação desse conteúdo, tá bom? Leiam novamente, assistam os dois filminhos que a Rê vai deixar orientado para vocês poderem fixar, tá bom? Beijo, bom estudo para vocês, meus queridos.